A Cachaça A Cachaça não acaba, a cachaça não acaba, a cachaça não acaba, a cachaça não acaba, a cachaça acaba pra quem bebe, bebe demais. O amigo meu veio e me falou que só bebe dia de feira, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, trinta-feira, sexta-feira. Ele só vive, só vive e bebe, porque a cachaça não acaba, 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 a cachaça não acaba. O armazém continua cheio, você continua aí, bebe, porque a cachaça não acaba, 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 a cachaça não acaba. A cachaça não acaba, 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 a cachaça não acaba